Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje a gente vai falar sobre o Manifesto do Partido Comunista, ou sobre o Manifesto Comunista, ou ainda sobre o Manifesto Comunista em quadrinhos. Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês sobre essas três edições que eu tenho aqui. Eu tenho mais uma em e-book, mas nela eu ainda não fiz a leitura do Manifesto Comunista, então eu não posso opinar sobre ela para vocês. A primeira das edições em que eu li, e isso foi há 10 anos, foi a edição da Expressão Popular. Ela é bem pequenininha, tem umas letrinhas finas, mas ainda assim dá para marcar, dá para anotar. Eu mesmo tenho aqui as minhas anotações. Ela é uma edição bem simples, ela não tem textos extras. Eu também não encontrei quem é o responsável pela tradução aqui da obra, mas eu acredito que seja alguma tradução livre. Você encontra o texto do Manifesto Comunista na internet de forma gratuita. Eu gosto de ter o livro, porque eu gosto de anotar e poder retornar essas anotações quando eu for fazer a leitura novamente. Mas essa ediçãozinha aqui, você não perde nada em fazer a leitura por ela, tá? Ela é a mais simples, ela é a mais barata, e ela é suficiente. Depois, eu fiz a leitura do livro neste aqui, e inclusive é bom comentar. Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, o texto é o mesmo, tá, gente? Tem essa diferenciaçãozinha, mas não comprem achando que são coisas diferentes, e que pode parecer, porque se você ver a grossura desse livro e a desse, você imagina que sejam coisas diferentes, mas não são. Essa aqui é uma edição da Boitempo, ela é uma edição comemorativa que a Boitempo fez pra essa biblioteca Marx e Engels, que tem tradução do Álvaro Pina e da Ivana Jenkins. Esse aqui tem organização e introdução do Oswaldo Corgiola, e ensaios de Antônio Labriola, Jean Jalré, Leon Trotsky, Harold Lasky, Lucien Martin e James Petras. O que eu acho a respeito desses artigos aqui, tá? Eles não foram escritos para a edição, eles são textos que foram publicados e selecionados pelo organizador pra estarem aqui, e eu acho que eles talvez sejam textos mais interessantes a quem queira estudar as leituras do Manifesto Comunista por pensadores trotskistas, acredito que em sua maioria são trotskistas, se não em sua totalidade aqui. No próprio texto do Corgiola, em alguns outros, existem alguns momentos em que fica bem explícita essa posição política, e isso pra mim, que sou uma leitora inicial desse tipo de literatura, então não acho que seja tão... não seja nada escondido, sabe? Eu acho que é bem as claras a posição política, e tá tudo bem, todo texto tem esse posicionamento, mas como eu discordo de algumas questões aqui, por exemplo, tem um texto que tem alguns ataques que eu achei desnecessários ao Lenin, em outro momento também tem uns autores, acredito até que o próprio Corgiola, que diz que o Marx seria o primeiro anti-stalinista, porque ele tem certas ideias X e Y, e eu já acho isso muito complexo de se afirmar, porque o próprio Marx acredita no materialismo histórico e dialético, e quando você diz que uma pessoa no passado seria anti-alguém que vive no presente, sem que essa pessoa do passado conheça a realidade material histórica do presente, isso me soa muito anti-materialista, então também vai contra a própria ideia de Marx, parece um contrassenso ao meu ver. Eu acabei aproveitando muito pouco, porque eu sinto que os textos eles iam pra um debate político que tá um pouco mais fora do meu alcance, que eu ainda não atingi, então talvez no futuro eu consiga aprender um pouco mais do que tá sendo debatido ali. E na edição em quadrinhos, a gente tem aqui, pela primeira dessas três edições, não o texto integral, a gente tem partes da edição que são usadas pelo Marty Rolson, e é bem legal porque, bom, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o gênero manifesto, mas eu acho que esse livro acaba aprofundando a possibilidade de permeabilidade, de capilaridade do texto do manifesto em pessoas mais novas, Isso porque, além dele tem uma estética muito demais, assim, é muito incrível, apesar de desesperadora, porque mostra pra gente todas essas opressões, todas essas violências que são propagadas contra o proletariado, e antes deles outras classes. E a gente tem aqui o próprio Marx contando pra gente, então, aqui, o texto do Manifesto Comunista, né? Aqui a gente tem, então, se vocês repararem, ele vai andando pelo quadrinho e vai nos contando o que tá escrito no documento. É um livro bem legal, eu gostei bastante desse quadrinho, eu acho que ele tem duas qualidades e um defeito, né? Pra além de ser muito bonito, de toda a intenção que tem por trás dele, as duas qualidades são. Então, eu acho que ele cria um espaço de diálogo maior com o leitor por causa dessa relação de diálogo mesmo da própria figura do Marx, e também o fato de que ele consegue colocar certo peso na importância de movimentação da classe trabalhadora, e principalmente dos jovens, pelo relato que o próprio Martin Rolson faz no começo do livro, falando sobre a primeira leitura que ele fez do Manifesto Comunista. A reflexão dele fez eu pensar na minha primeira leitura, e eu achei isso muito interessante. Fiquei imaginando como seria ter feito a primeira leitura por esse quadrinho. O defeito desse quadrinho é que eu acho que ele é cheio de detalhes, o que é muito bonito, mas colocando isso junto com um texto que também é ele próprio, cheio de detalhes, acaba fazendo com que a nossa atenção seja muito dividida. Então, eu sinto que é um quadrinho que você precisa ler uma primeira vez, e depois retornar, seja para ver as obras, seja para reler o texto, porque ele próprio disputa a sua atenção, né? E de uma forma ou de outra, as ilustrações complementam a ideia do texto. Então, não é interessante que você não dê atenção às ilustrações, muito pelo contrário, mas pode ser que num virar de páginas, depois que você leu aquelas duas páginas, você parar para reparar nas artes, você se perca um pouquinho na continuidade do texto. Então, eu acho que tem esse contratempo aí, não vou dizer nem defeito, vai. Mas, enfim, o Manifesto Comunista é o nosso documento mais importante, politicamente falando, dos últimos dois séculos. É um documento político que muda muita coisa na história. E esse documento, ele foi, então, como vocês sabem, escrito por Marx e Engels, apesar de que o próprio Engels dizia que ele mais editou do que escreveu o Manifesto. A gente tem os jovens Marx e Engels se conhecendo quando ainda faziam parte de uma juventude hegeliana. Eles rompem com os jovens hegelianos porque discordam de algumas questões da ideologia, do pensamento de Hegel, apesar de manter uma parte dele na própria estrutura do marxismo. E depois eles acabam conhecendo os militantes ali, os ativistas da Liga dos Justos. Ao conhecer essa galera, Marx e Engels tem uma conversa séria sobre a organização política e eles combinam de mudar nome e eslogan. A Liga dos Justos passa a ser a Liga dos Comunistas e o eslogan deles passa a ser Trabalhadores de Todo Mundo, Univos. É de uma reunião da Liga dos Justos que sai a decisão como uma tarefa política de que Marx e Engels escreveriam o documento do Manifesto Comunista. Um pouco antes disso, tinha um texto do Engels em que ele explicava por perguntas e respostas algumas questões sobre o comunismo e organização política comunista. Mas esse material não foi tanto divulgado e muitas das coisas que foram elaboradas nesse texto inicial do Engels foram reaproveitadas aqui no Manifesto Comunista. O Marx era conhecido por entregar os seus trabalhos no último momento, perto das datas de entrega porque ele fazia muitos trabalhos intelectuais e se envolvia profundamente em cada um deles e aqui não foi diferente. A Liga dos Comunistas deu um intimão no Marx e no Engels dizendo ó, se vocês não entregarem logo esse documento a gente quer as anotações feitas na reunião que tinham ali umas diretrizes do que o texto deveria versar a respeito para que outra pessoa faça. Mas o Marx e o Engels têm aquela tarefa para si e entregam o documento a tempo. Uma das coisas legais da edição da Boitempo é a gente poder ver que ao longo dos anos essa edição foi publicada em outras línguas e ela foi vindo para outros países e vários prefácios originais foram sendo escritos. Todos eles estão reunidos nessa edição comemorativa da Boitempo, né? Lembrando que a Boitempo tem uma outra edição que eu só tenho virtual e eu vou deixar aqui para vocês na tela a capa em que o Manifesto Comunista está junto com as teses de abril do Lênin e eles são comentados pelo Tariq Ali. No Manifesto Comunista em si a gente tem um grande exemplo desse gênero literário e político que é o Manifesto que é uma obra acessível e de fácil compreensão para que as pessoas compreendam uma ideia. Então sim, tem um caráter político e tem um caráter de acessibilidade muito intrínsecos ao gênero. Por isso me indicaram e por isso eu passo adiante essa dica que se comece a ler obras de Marx e Engels pelo Manifesto Comunista. Aqui eles vão apresentar pontos centrais do marxismo, do comunismo de uma forma bastante simples. Então eles vão falar sobre a luta de classes e como a dinâmica entre essas classes move a história ao longo dos anos. A gente tem também explicação do que é a propriedade privada dos meios de produção e qual é a função de acabar com essa propriedade privada dos meios de produção na intenção de acabar com a opressão do homem pelo homem num sistema que não seja o comunista que o antecede e no caso é o capitalista. O Marx também vai falar sobre diversas pequenas coisas que dizem a respeito dos comunistas e que são mentira. Então uma delas, por exemplo, ele vai falar que quando a gente fala do fim da propriedade privada dos meios de produção muitos homens acreditam que eles serão obrigados a dividir suas esposas com outros homens. E aí tem duas questões muito interessantes. A primeira é que eles veem as esposas como propriedade privada e eles acreditam que serão obrigados a dividi-las, ou seja, eles veem não só as mulheres como objetos como eles também acham que é possível legislar sobre elas sem que a opinião delas e a vontade delas seja levada em conta que é o que acaba acontecendo sim em muitos sistemas. E o Marx destrói isso e inclusive ele faz alguns comentários aqui que eu acredito que se vinculem muito com a origem da família da propriedade privada do Estado do Engels que eu já resenhei aqui que eu recomendo muito que vocês vejam. Ele também vai falar sobre algumas experiências alguns países que estão mais próximos de uma revolução do proletariado e ele vai elencar fatores históricos, econômicos ele vai elencar possibilidades de ação nesses países mas o Marx deixa muito evidente duas coisas. A primeira delas é que não se pode dizer como vai se dar uma revolução porque não é possível que a gente saiba o que vai acontecer em um país em um determinado tempo histórico que a gente não viveu. Então, tendo como algumas bases que ele apresenta aqui do que deve ser essa mudança de organização política a gente tem que aprender a lidar com as contradições do tempo em que nós vivemos para poder aplicar essas mudanças na nossa sociedade. E ele também nos diz que nós vamos vencer venceremos não existe outra opção porque não existe como mais a reciclagem desse poder da classe dominante continuar acontecendo sem que literalmente a classe oprimida acabe. Isso porque a opressão no sistema capitalista chegou a tal ponto que sequer a classe dominada que é o proletariado tem direito ao básico para a sua sobrevivência. Então, a gente já está no fundo do fundo do fundo do poço e que se a gente não tem nada para perder além dos nossos grilhões a gente tem que ir à frente. E essa é uma das frases muito famosas aqui do Manifesto Comunista assim como seu encerramento. Trabalhadores de todo o mundo univos. E essa frase não é à toa. Marx fala da importância de uma internacionalidade desse movimento. Não é à toa que o hino dos comunistas seja a internacional. Não é à toa que existe a solidariedade internacional em experiências de esquerda socialistas principalmente porque a gente não viu ainda uma experiência comunista acontecer. Mas, por exemplo, a solidariedade entre União Soviética e Cuba quando comprava de Cuba por um preço maior do que deveria segundo a regulação do mercado mundial açúcar e produções mais básicas e como Cuba oferecia serviço médico por exemplo para a União Soviética quando tivemos ali a questão de Chernobyl e a medicina em Cuba foi sempre muito avançada. Então, é bem interessante pensar dessa forma e conseguir enxergar nas poucas experiências que a gente teve que se aproximaram disso toda essa ideia do Marx e do Engels. Eu também queria indicar para vocês que leiam o Marx e uma introdução do Jorge Grispan isso eu também resenhei aqui esse livro ele não só dá para a gente uma profundidade nos conceitos do Marx de uma forma bastante simples como ele também apresenta para a gente a trajetória do Marx e do Engels de uma forma política e de forma do desenvolvimento do seu conhecimento da divulgação desse conhecimento que eu acho que facilita muito a gente se conectar com esses dois autores. Também queria deixar para vocês aqui a indicação de que leiam o Feminismo para os 99% o Manifesto essa é uma obra contemporânea mas eu acho que é interessante a gente ler essas obras que são colocadas como manifestos para entender também como a gente pode dialogar com pessoas que não estão necessariamente já vinculadas à nossa ideologia política essas pessoas elas precisam ser captadas de uma forma diferente porque cada pessoa tem uma forma diferente de enxergar o mundo a gente precisa dialogar com elas ao ler e ao compreender esses manifestos a gente entende como dialogar com alguém que não sabe o que a gente já sabe ou que não concorda com premissas básicas que a gente tem e esse diálogo ele é necessário então vou deixar aqui nos cards para vocês também como indicação espero que esse vídeo convença vocês a ler manifesto comunista seja para concordar como eu concordo em grande parte eu falo em grande parte porque eu sei que existem coisas aqui que podem ter sido atualizadas principalmente na área da economia mas eu ainda não tenho capacidade de fazer essa crítica eu leio e volto a ele para que eu possa cada vez mais desenvolver esse senso crítico e apoiar de forma a crítica mas também eu acredito que se você está aqui porque você posquisou o comunismo e talvez você nem tenha chego tão longe nesse vídeo se foi o caso só para xingar eu acho que é importante que leia porque não há vergonha pior na internet do que você ir lá e xingar uma coisa e você pegar o próprio texto e o texto dois séculos antes está antecipando essa crítica rebatendo a crítica e você está chegando ali com a farinha quando assim o bolo já foi feito o bolo já foi comido a gente já mudou para brigadeiros e beijinhos e você ainda está ali sabe então enfim fica aí minha sugestão de leitura para vocês e espero que quando vocês lerem o manifesto comunista vocês comentem aqui ou comigo lá no instagram no arroba p de barbari para a gente poder trocar um pouco de ideia não deixem de me acionar caso vocês queiram conversar caso vocês queiram trocar uma ideia caso vocês queiram tirar dúvidas é super importante que a gente debata esse tipo de texto é isso pessoal para vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram considerem se inscrever no canal e receber conteúdo do b de barbari no feed de vocês ativar o sininho para poder receber tudo o que eu posto aqui não perder nada deixem seu like isso ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma e você ainda pode ajudar o b de barbari financeiramente a partir de oito reais mensais em catarse.me barra b de barbari como essas pessoas maravilhosas que estão tendo seus nomes passando aqui na tela é isso gente um beijo e até a próxima